Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos ao canal compartilhando receitas da família. E hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer uma farofa de cenoura. E para isso vamos precisar dos seguintes ingredientes. Farinha, cenoura, cheiro verde, cebola, ervilha, mortadela, açofrango, alho e vamos precisar de azeite de oliva, tá bom? Então vamos dar continuidade à nossa receita. Então pessoal, voltando aqui com vocês, a gente vai colocar uma colherzinha de azeite, assim, eu acho que vai duas colheres, tá? De azeite. Agora a gente coloca o alho. Mais um pouquinho. Bom, gente, agora a gente vai colocar a cebola. Agora a gente vai colocar o cebola. Bom, gente, agora a gente vai dar uma douradinha, né, na morfadela. Gente, agora eu vou estar colocando uma colher de margarina, que eu esqueci de avisar vocês, tá? Ó, a morfadela já tá douradinha, tá? E agora é esperar de arrepiar a manteiga, a margarina, no caso. Bom, gente, mas aí na casa de vocês, vocês podem estar usando a manteiga também, tá bom? Agora a gente vai acrescentar a cenoura. Olha, gente, o cheirinho tá incrível, tá? Nossa, olha, gente, tá super lindo. Agora a gente vai estar colocando a ervilha. E agora eu vou assaltar, tá? Uma corezinha, tá, gente? É pra dar uma corzinha, tá, gente? A faroca, ela fica bem bonita. Bom, gente, agora a gente vai estar colocando uma pitadinha de sal. Tá, a rosto também, tá, gente? Só pra realçar mesmo o sabor. Agora a gente vai acrescentar a farinha. Bom, gente, agora a gente vai mexendo aí, né? Vai estar misturando bem. Bom, gente, agora a gente vai estar colocando a cebolinha. Nossa, gente, aqui em casa a gente adora colocar a cebolinha pra finalizar os pratos. Eu acho que dá uma vida, sabe? Fica super bonito. Bom, gente, e aqui está a nossa farofa, né? Ela fica assim, super linda, gente. O cheirinho está super maravilhoso, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Aperta o sininho de notificações, tá bom? Pra ajudar a gente e você está recebendo os vídeos logo quando a gente postar, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima.